E se o Leão mostra a sua raça, o nosso clube de esportivo de Feirense também. E também pedimos que entre para este recinto de Mafalda Sofia, que vai cantar o hino do Feirense. Oh, velho novo Feirense, de glorioso passado, Tu és a alma da gente, por isso és tão amado. E é a tua mocidade, graças a estas gerações, que garanta continuidade, com tuas heroicas ações. E para tu em nossa glória, mais rica é a tua história. E por Feirense, querido, serás sempre vivido com mais calor. E tu, Feirense, querido, serás sempre vivido com mais amor. E tu, Feirense, querido, serás sempre vivido com mais vigor. Em cada dia que passa, serás sempre vivido com mais raça. Oh, velho novo Feirense, de glorioso passado, Tu és a alma da gente, por isso és tão amado. E porque assim é, brevemos a uma só voz. Oh, Feirense, oh, Feirense, oh, Feirense, é só orgulho de todos nós, todos. E tu, Feirense, querido, serás sempre vivido com mais amor. E tu, Feirense, querido, serás sempre vivido com mais amor. E tu, Feirense, querido, serás sempre vivido com mais vigor. Em cada dia que passa, se gosta sempre vivido com mais raça. Obrigado. 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 Eduardo Mafalda e João Carlos, que é nesta interpretação, nesta homenagem que o Grupo Teatro Armador de Orfeão da Feira quis e quer fazer nesta comemoração dos 100 anos.